Porte 718 Boxster T. Essa é uma versão do Boxster ainda mais focada em esportividade e dirigibilidade. Ela mantém a mesma motorização da versão tradicional, ou seja, 300 cv no motor biturbo com tração traseira, mas ela já vem de série com rodas Aro 20, olha só. Com a suspensão adaptativa pasmo, como a gente consegue perceber por esse botãozinho no console central. E com o Sport Cronos, que além do reloginho, adiciona o seletor de modo de condição do volante, e o Lauti Control. Além disso, no interior a gente tem o volante GT, que é esse volante vazado com os parafusos, olha que visual legal, e a fitinha no lugar da maçaneta, olha só. Também nessa pegada de redução de peso. Mas antes da gente continuar falando do interior desse carro, deixa eu voltar para a parte externa, que ela tem um detalhe que é muito característico das versões T da Porsche. Todos os detalhes em cinza agatha, olha só. Incluindo as rodas, a faixinha na lateral, com a escrita 708 box CT, o retrovisor, o Santo Antônio também em cinza agatha, olha que legal o contraste do cinza com essa parte externa no azul tubarão. Além da designação do modelo também em cinza agatha, olha que legal. Olha que massa que fica o visual desse carro, como eu disse no azul tubarão, contrastando com todos os detalhes em cinza. Vai dizer que não fica um spec chique e esportivo ao mesmo tempo. Olha isso. Aqui atrás a gente tem a saída de escape dupla, com o seletor de escape, então ele pode ficar aberto ou fechado, o escape esportivo. Olha que legal, um detalhe, a saída de escape. Mais uma vez a designação no cinza agatha, e a escrita Porsche no cromado, olha que legal. Voltando para o interior do carro, essa unidade está com o interior todo no preto, como vocês podem observar, o 718 bordado, o detalhe das costurinhas, esse acabamento do banco também, demonstrando que a pegada desse carro vai ser mais esportivo, e todo o acabamento em black piano. Deixa eu abrir a porta. Como vocês podem ver, a gente tem também a capota no preto, também um belíssimo contraste com a parte de ternos no azul tubarão. E aqui no interior do Boxster T, a gente é recepcionado pela soleira, com a escrita Boxster T. Olha só, como eu disse, a fitinha no local da maçaneta, justamente para demonstrar essa tensão, a redução de peso, essa tensão a uma pegada mais esportiva. Olha que legal que é o visual desse volante mais vazado, também mais esportivo, e deixa eu acordar os 300 cavalos. Como é tradicional na Porsche, sempre na esquerda, a chave já está por aqui, vou inserir na esquerda, virar e acordar. Vou demonstrar. Agora que baixou o giro, eu consigo mostrar melhor para vocês. No momento o escape está fechado, eu posso abrir apertando esse botão aqui, ou eu posso utilizar os modos de condução. Ele está no modo normal, eu vou colocar no Sport, já abre a válvula. Olha só. O Sport Plus mantém a válvula aberta, mas se eu voltar para o normal, ele fecha, assim como no indivíduo está configurado para ficar fechado. Então, fechado, aberto. Fechado, aberto. Legal, né? Esse seletor é um dos opcionais que, na minha opinião, tem que ter, porque ele vem junto com o reloginho, como vocês sabem, e facilita muito o uso do carro. Também vou aproveitar para dar mais uma namorada, agora um detalhe, esse volante, olha que legal, esse visual bem vazado, os parafusos também pintados no preto, o detalhe das paddle shifts, das borboletas, do cluster com as três bolinhas, um visual muito tradicional da Porsche, a tela, olha só, o multimídia sensível ao toque, os controles do ar-condicionado, do câmbio, aqui para controlar a suspensão pasmo, então, para deixar ela em uma pegada mais ou menos esportiva, quando está no vermelhinho, ela fica no modo Sport, olha, vou desapertar, modo normal, apertei de novo, modo Sport. Botão para desligar, ligar e desligar o controle de tração, o controle do Start-Stop, para desligar o escape e do aerofólio, além disso, aqui no centro, a gente tem um controle para abrir e fechar a capota do carro, então, ele está com a capota aberta, camisinho, como vocês sabem, PDK, como a gente tem aqui no detalhe, além disso, todo o acabamento em Black Piano, incluindo onde ficam os porta-copos, eles ficam escondidinhos aqui atrás, olha que legal, então, aqui estão os porta-copos do carro, isso é um detalhe que pouca gente sabe, e hoje em dia tem sido falado mais na internet, mas antigamente era meio que um segredo dos Porsches, e olha o detalhe, esse interior todo, 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 muito preto, que aliás, contrasta muito bem com a parte externa, mas já que estamos aqui no interior, estamos com a válvula aberta, vamos escutar um pouquinho do Ron, como é tradicional, a Porsche vai limitar, mas a gente consegue ter uma ideia, ele limita lá nos 4 e pouquinho, mas já dá para perceber que o ronco do carro é bem legal, né? É bem legal o Ron, ainda mais assim, com a capota abaixada, ela já vem com os cabos esportivos, por isso que o ronco já vem muito bacana, mesmo de série. Deixa eu desligar o carro aqui, na esquerda, para abrir com essa fitinha, eu tenho que puxar esse lado aqui, então puxei, liberou, só empurrar. Mas diz para mim, o que vocês acharam da versão T do Boxster, nessa configuração azul tubarão, com os detalhes em cinza, ágata, e o interior no preto? Tá ou não tá aprovado?